Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartão Bradesco, America Express The Platinum Car de Metal America Express Platinum Plástico do Bradesco Qual desses dois cartões é o melhor? Muitos membros e inscritos pediram para eu atualizar o vídeo sobre o America Express Metal e o Plástico É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal Dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui Vem para o nosso grupo Bem gente, como vocês sabem o Bradesco é campeão aí nos cartões América Express no Brasil O Bradesco trabalha com a bandeira América Express na versão Green Card Gold Card Platino Card Platino Car Metal e Centurion América Express o cartão preto do América Express O Bradesco tem a coleção completa aqui no Brasil dos melhores cartões da linha Card Da linha Credit o Bradesco retirou os cartões que é aqueles cartões que tinham limites pré-estabelecidos Só ficaram com os limites flexíveis Podemos dizer assim que são os América Express da linha Card Green Card, Gold Card Platino Card Centurion Card E como vocês sabem o Bradesco trabalha com essas duas modalidades do metal e o plástico O metal para convidados e o plástico qualquer um pode solicitar mediante aprovação de crédito pelo site do Bradesco ou nas agências com o gerente Bradesco Vamos começar pelo plástico Esse cartão aqui do Bradesco que os clientes podem solicitar por esses canais que eu acabei de explicar para vocês Bem, o cartão América Express do Bradesco The Platino Car pontua 2,2 pontos por dólar gasto e os pontos do cartão nunca inspiram o Livelo Os cartões do Bradesco podem ser transferidos automaticamente para a Livelo onde você pode transferir para os parceiros da Livelo junto ao Membership Rewards do América Express The Platino do Bradesco A pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto que não inspiram nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional O cartão Bradesco América Express ele tem acesso ilimitado a salas Ambar Lounge VIP Club e salas Bradesco Lounge no Brasil Além de poder usar no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Internacional a sala Centurion com convidados com convidados e também fora do país na sala Centurion você e mais um convidado tá certo? Bem o cartão plástico do Bradesco esse aqui o América Express ele não tem acesso ao Priority Pass então ele não acompanha esse benefício para clientes da versão plástico tá? Mas tem todos os benefícios de sala VIP como Bradesco Lounge em Curitiba Rio de Janeiro São Paulo também as Ambar Lounge e VIP Club tá certo? O cartão também te dá a possibilidade caso você esteja voando de econômica com a Delta você pode usufruir da sala VIP Delta mostrando o cartão e a passagem aérea que está voando com Delta você e o acompanhante que estiver voando com a Delta tá certo? E também o cartão ele tem alguns upgrades de benefícios em hotéis que você pode enviar para Bradesco a solicitação para dar upgrade naquele hotel como Meliá Marriott junto ao American Express e também alguns upgrades em locação de veículo em parceria com o American Express do Bradesco tá certo? O cartão também tem 50% de desconto na rede de cinemas junto a Cinemark que o Bradesco tem parceria tá certo? Então acaba tendo essa jogada interessante com o cartão American Express do Bradesco a anuidade do cartão American Express do Bradesco o The Platinum Car é 1749 e eles não têm um programa de fidelidade para você isentar a anuidade desse cartão ou seja você vai pagar 1749 em 12 parcelas no caso 12 parcelas de 145 e 75 centavos tá? Então 12 parcelas de 145,75 adicionais também tem os mesmos benefícios acesso a salas Bradesco Lounge salas Amber salas VIP Club salas Centurion levando acompanhante mas a anuidade do adicional vai depender da campanha que você solicitou o cartão tem clientes que tem o cartão com 2, 3 adicionais que não tem anuidade e já tem clientes do Bradesco que podem pedir o adicional com anuidade de 50% no segundo ano ou no próprio primeiro ano então é bom antes de você pedir o cartão verificar qual é a campanha que você está participando para poder pedir o cartão American Express Platinum do Bradesco tá certo? Vamos para a versão metal a versão metal do Bradesco ela é a cópia idêntica do cartão plástico ou seja quando você tem o cartão de metal do Bradesco no caso esse daqui você substitui o cartão plástico você não vai ter o metal e o plástico ele é substituído automaticamente pelo metal que é a versão melhor do Bradesco o plástico contra o metal né? então o metal ele é melhor que o plástico e além disso você tem no metal outros benefícios que no caso o plástico não tem que seria o Priority Pass na versão metal tudo que eu falei do plástico o metal tem só que o metal ganha ainda mais dois acessos nas salas do Priority Pass e a versão que é de metal que é diferente da versão do plástico né? e o metal hoje é o que o pessoal está buscando o cartão de metal mais bonito e tal né? então você vê a presença é diferente quando você fala de benefício cartão do Bradesco o metal ele tem as mesmas características do plástico então pontuação de 2,2 pontos nacional 3 pontos fora do Brasil acesso ilimitado às salas Bradesco Lounge no Rio de Janeiro São Paulo Curitiba acesso às salas Umbar Lounge em todo o Brasil VIP Club e também agora as salas a América Express dois acessos e também nas salas Delta voando com Delta mesmo que seja econômica tá? só mostrar o cartão e a passagem aérea 50% de desconto em cinemas teatros Bradesco e também upgrades em hotéis como Marriott Melian e também a locação de veículos também conseguem upgrades com o cartão América Express do Bradesco né? Os pontos interessantes que nunca expiram transferem para Livelo Membership então acaba sendo interessante essa jogada que acontece entre o América Express e a Livelo né? Que a Livelo você pode jogar para Connect Miles para Aeroméxico você vai transferir para AuaCore IHG Rewards entre outros mas a TAN a ZUIS mais e mais outras companhias aéreas que você pode fazer uma jogada estratégica mandando para lá inclusive a Iberia né? Bem Leandro vale a pena ter o cartão de metal do Bradesco? Vale super a pena porque você não vai pagar nada mais por isso simplesmente você vai ganhar upgrade para ter o cartão de metal então se o plástico você não paga anuidade por exemplo você tem o cartão de plástico do Bradesco você tem ele numa campanha que a anuidade é vitalícia o metal chega com a anuidade vitalícia se você paga anuidade R$1.749 no plástico no metal será R$1.749 ou seja não há mudança porque é metal do plástico então vale super a pena se você tem um plástico paga R$1.749 e ganha um metal lógico que vale a pena trocar você vai ganhar benefícios você não vai perder benefícios vai ganhar mais benefícios né? e o metal é mais bonito olha a qualidade do metal e do plástico né? agora como que faz para conseguir esse cartão tem que ser convidado pelo Bradesco o gerente tem que te convidar a área de crédito tem que te convidar alguém da área da América Express tem que te convidar agora eu tenho há 10 anos cliente de Bradesco nunca fui convidado nada fala com seu gerente bate um papo com ele vê se ele não consegue fazer uma transformação para você junto com a área de crédito e te dar o convite do cartão América Express lembrando que tanto o plástico quanto o metal recebe o Celebration que é no aniversário um vale de 300 200 reais para você gastar em restaurantes exclusivos do Bradesco em parceria com a América Express no dia do seu aniversário você e mais um acompanhante então tanto o plástico quanto o metal acaba ganhando esse benefício né? então inclusive gostaria que você comentasse aqui embaixo do vídeo se você já recebeu o Celebration se já usou se você gostou inclusive mas sobre o metal as características são essas e vale super a pena ter né? se você tem o cartão plástico e recebe o convite pelo metal não pense duas vezes pode trocar que você vai gostar bastante agora eu queria ter muito metal mas a gerente falou que eu não consigo tal aí gente é só você trabalhando a conta com o gerente falando com ele que o seu sonho era ter um cartão América Express de metal bater um papo com ela vai pessoalmente na mesa do gerente conversa com ela explica pra ela que é interessante ter o América Express porque tem os acessos ao Priority Pass o metal tem um prestígio a mais você pode dizer assim pra ela que é mais perfil americano que você gosta muito e que você gostaria quem sabe ela conversa com ela em geral e eles batem um papo e conseguem transformar pra você na versão metal porque é uma versão limitada o Bradesco divulga no site que ele é uma versão limitada você pode inclusive ver nesse site aqui América Express do Bradesco que ele tem essa versão metal que o Danilo tá mostrando pra vocês subindo a imagem mostrando pra vocês aí essa versão América Express de metal do Bradesco espero ter esclarecido pra vocês a diferença dos dois cartões e como conseguir o cartão de metal aqui pelo canal Cartões de Crédito e Volta Renda vamos abraço então abraço de hoje pra Anny Zocoller um grande abraço Eliade Santos um grande abraço Luciano Rodrigues um grande abraço e Marcelo Beretta um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma